Você faz uma parada que eu queria saber o truque e quantas pessoas tem por trás disso. Como você sabe tanta curiosidade dos outros? Pois é. Você faz o FBI? É, não, eu tenho pessoas que me ajudam, minha equipe é tudo, FBI crew. Mas eu comecei fazendo sozinha, né? Porque essa é uma coisa da minha identidade mesmo. Eu tenho essa coisa. Sempre foi curiosa. É, muito. Pra não falar fofoqueira, cara. Mas tem que ser bom pra ser isso. E aí eu acho que aprendi muito trabalhando em redação. Tipo, eu trabalhava em revista. A gente tinha que... E naquela época não tinha, tipo, stories e Instagram. Que era fácil, a galera dava, né? O que tá acontecendo na celebridade. Como você sabia das coisas? Você tinha que buscar em fonte, tipo, revista gringa, site gringo. Nossa, nossa. Tipo, ir atrás mesmo, assim. Às vezes falar com o familiar, né? Se é no Brasil, vai. Então, tipo assim, era um trabalho de apuração mesmo, frenético. De pesquisa e tal. Então, eu aprendi muito a fazer isso e eu curti muito isso. Então, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, comecei a fazer esses vídeos falando e dando informação e tal. Eu... Aí, o meu primeiro que foi... Já tinha feito antes, mas esse que eu... Até as pessoas começaram a chamar de FBI. Foi quando a Kylie Jenner ficou grávida e escondeu de todo mundo. Você descobriu? Não. Ah, bom. Não, foi quando já souberam. Mas eu fiz toda, assim, detalhada os nove meses escondendo a gravidez. Tipo, tudo que tava na cara, sabe? Que ela tava grávida, assim. E ela escondeu bem mesmo? Escondeu muito bem. E o que que era que tava na cara e se a gente prestasse... Era, tipo assim, se você... Mas são coisas muito sutis. Tipo? Cor da unha. Tipo assim, ela não postava mais foto. Ela postava só foto antiga. Aí você sabia que a unha que ela tava num evento tal... É, que era, sei lá... Nossa senhora, mano. É, é um negócio muito louco. Mas, assim, não é que eu, tipo, eu sei disso naturalmente. Eu tenho que pesquisar pra saber, né? Então, quando... Então, ela ficou nove meses... Escondendo a gravidez. Mas ela ficava postando coisa antiga? É, e aí ela fazia umas coisas pra disfarçar. E aí tinha um boato. Já tinha um boato. Mas ninguém sabia. E essas moé também engravidas com a barriga que faz isso só, né? É. E aí, tipo, escondeu muito bem, mas tinha um boato. Aí, de repente, ela soltou um vídeo do nascimento da criança. E ficou todo mundo assim, gente... Nasceu. Mas por que que ela fez estratégia? Fazia de privacidade. Queria ver se o Léo Dias fosse gringo. Essa moé tava na merda. Léo Dias ia aparecer aqui. Não, mas lá eles tem paparazzi na porta de casa, avião, ó. Helicóptero, os paparazzi... Ah, helicóptero? Aham. Trône, sei lá. Não. Sério? Eu ia roscar a linha de pipa. Mano, uma vez eu vi um compilado de oito minutos do Justin Bieber trocando ideia com os paparazzi, xingando paparazzi. Hoje, ultimamente, ele tá tipo assim... Ele chega nos paparazzi, ô, mano, por favor. Eu vi uma recente dele. Fica suave aí, mano. Só que eu não sei ser recente. Tô na minha casa, caralho. Mas o vídeo que eu vi foi recentemente, ele chegando assim na frente de casa e falou assim, gente, eu entendo que vocês gostam de mim, mas aqui é o lugar que eu tenho pra descansar. É, eu vi essa também. Aí eu comecei a olhar com dó pra ele, eu falei, caralho, esse moleque vive essa vida desde sempre. É. Ele cresceu nessa. É, ele tinha onze, por aí, né? Tem um, tem um que... Ele era artista de rua, né? É, então ele... Ele cantava na rua. Não era artista de rua, o moleque não morava na rua, mas ele ia pra rua se apresentar. É que é super comum em Los Angeles, né? Essa pegada dos artistas na rua e tal. Tem uma que tá na Lamborghini assim, né? Na Uros, maravilhosa. Aí tá todo mundo tirando foto assim, ele sai do carro e fala assim, gente, por favor, mano, eu só queria tomar um sorvete com a minha mina, ela tá até de pijama, mano. Deixa nós em paz. É. Aí os caras, desculpa, baby, nós tamo junto. Aí sai assim. Então, tipo assim, eu acho que ele já entendeu que o rolê, ele não é mais ele bater, xingar os caras, ele chega na educação. É, é que eu acho que também, tipo, isso daí dá uma fodida na saúde mental, né? Tipo, imagina, um moleque cresceu com flash, com todo mundo atrás dele, não conseguindo sair na rua e tal, isso buga a cabeça de um jeito, ele já falou muito sobre isso, né? Falou. Então, tipo, eu acho que também essa reação muito agressiva vem disso, né? Mano, muito assédio, né? É, muito tempo. Eu acho que, tipo assim, óbvio, né? O Justin Bieber deve viver uma vida ótima, tá ligado? Mas eu tô falando assim, que o ônus dessa vida é uma merda. Não, é. É. É uma grande merda. É pesado. Tipo, imagina a criança, Foquinha, vem aqui brincar. Não dá. Vem vocês aqui pra minha casa. É. Aí você tá. É isso. Então, imagina. Dá uma bugada na cabeça da galera. Tchau, tchau, tchau.